bom dia galerinha do youtube bom dia boa tarde boa noite bom eu vim aqui hoje pra fazer um vídeo diferente faz um bom tempinho que eu tô esperando isso aqui chegou hoje pra mim tá legal galera isso aqui é um um cartãozinho da nubank eu tinha me inscrevido há um bom tempo achei que nem ia vir mais isso aí há uns 10 dias atrás veio o aviso pra mim baixar o apps lá né no play store lá e preencher lá todos os dados certinho que eu fui aprovado aí hoje hoje de manhã chegou meu cartãozinho aqui eu já abri aqui vocês podem estar vendo já dei uma olhadinha antes de fazer o vídeo aí depois que eu abri vem essa código de barra aqui tudo né aí que eu peguei que tava lendo aqui ó aí vem essa frase aqui ó faça parte do nosso movimento grave um vídeo abrindo esse envelope e porte com o hashtag sono dizendo que o que achou do cartão né então quer dizer aí eu decidi vou fazer porque merece né gente que do jeito que anda esses cartão de crédito aí gente pagando anuidade é muito alta né então e esse aqui não tem anuidade tá galera ele é bem fácil de fazer o cartão já vi falar que ele é meio complicadinho para ser aprovado porque tu tem que tá com o nome bem bem dia bem limpo mas em alguns casos tem alguns que passa e eu já tava estudando há um tempo esse cartão aqui que eu tive pesquisando já faz um bom tempo desde que eu fiz o pedido disso aqui eu venho estudando para ver como é que é né para conhecer bem então vou tá abrindo aqui aqui para vocês verem eu já abri já dei uma olhadinha mas vou tá abrindo para vocês agora ele vem assim ó ó cheguei para mudar tudo é é uma realidade né porque muda mesmo que já imaginou você tem um cartão de crédito desse além de bonito que é muito lindo o cartão né todo mundo que recebe fala isso mesmo que o cartão é muito bonito e muda mesmo que você sabe que você não só vai pagar o que você gastar né não vai pagar inuidade nenhuma muito bom vou tá abrindo aqui para vocês dar uma olhadinha olha vem dentro disso aqui muito bem acabado né negócio bonito cartão muito bonito galera muito bonito esse cartão eu gostei eu só tinha visto por fotos internet gostei muito aí vem essa função aqui galera eu já ativei tá essa função aqui é você não precisa tá digitando senha nada tá você só passa o cartão por cima da maquininha ele já desconta lá na tua conta tá só que é assim ó é até 50 real tá galera mais que 50 real vocês não vão conseguir usar essa função aqui tá função de contato até 50 reais não precisa ser só passa o cartão mas para quem tem medo ou de acontecer alguma coisa pode ser desativado meu chegou a primeira coisa que eu fiz foi desativar essa função não por medo porque eu não vou usar né essa função não vou usar e aí vem mais uns umas coisinhas aqui falando e agora você faz parte da família e nubank tá aqui tá falando sou up mas vamos que interessa né galera o cartão esse aqui é o cartão muito bonita lindo mesmo cartão muito bem acabado a cor fazer parte dele muito linda e metálico eu adorei esse cartão vou botar mais de pé aqui pra vocês verem é muito linda é metálico é um roxo metálico bonito mesmo gostei muito do cartão aí galera é assim ó vou tá mostrando lá pra vocês só vou tampar meus dados aqui tá olha como ele é bonito esse lado também é muito bonito gostei desse acabamentozinho aqui ó muito legal cartão mesmo bonito mesmo tá e é assim galera quando chega o cartão muita gente tem problema fica falando ah como é que eu vou desbloquear o cartão é bem simples galera você recebeu o seu cartão em casa entra no apps lá já lá onde tá escrito lá no começo em cima tá escrito né que o seu cartão está a para mim né lá onde marca onde foi enviado o cartão aí você pega tá escrito lá meu cartão chegou você clica em cima aí eles vão pedir os últimos números do seu cartão você vai digitar e ele já vai estar desbloqueado tá já vem o aviso que o seu cartão tá desbloqueado tá legal galera e é assim ó você desbloqueou o seu cartão não quer usar cartão você tem a opção de tá indo no seu no apps e bloqueando o seu cartão para não ter problema de um dia você perder alguém lá e usar o seu cartão tá tem um cadeadinho você vai lá uma opção você clica aí vem o aviso se você quer né tá querendo bloquear temporariamente o seu cartão aí você bloqueia ele então quer ver se você perder esse cartão ninguém vai poder usar porque ele tá bloqueado e quando você vai usar o seu cartão tu vai lá e desbloqueia você pode bloquear e desbloquear o momento que você quiser e tem mais a opção do cartão virtual galera para você está criando o cartão vocês mesmo entra lá com a senha do cartão de vocês tem opção um cartão virtual aquela é uma opção bem segura tá porque você pode é tá excluindo o cartão hora que você quiser se você te ver ao desconfiar de alguma suspeita você vai lá exclui o cartão e faz outro dá para excluir fazer o cartão várias vezes galera e e também esse aqui dá esse aqui você só bloqueia tá não dá para excluir ele o virtual dá e o virtual é melhor para você você tá comprando site Mercado Livre é esse site por aí que tem na rede social e o bom que você se escreve lá o número do seu cartão né no site aí você faz a compra acabou de fazer a compra você lá bloqueia o cartão para você não correr o risco de alguém pegar seus dados clonar e não tem como tá bom galera e tem uma se você excluir seu cartão virtual e fazer outro vai mudar o número tá galera aí só que assim mudou o número você vai lá tipo você tem conta no Mercado Livre você vai lá e coloca o número novo do seu cartão e vai funcionar a mesma coisa tá e a conta quando vim tua conta lá a fatura vai tanto desse cartão como do virtual vai vim junto os dois é um só tá galera tem o virtual tem esse aqui aqui mas os dois são uma conta só e também tem opção tipo assim você tem uma amiga quebrou uma peça do meu carro você não empresta o cartão vem comprar quanto é a peça aí o cara dizer 200 real você vai lá tem a opção de você diminuir aumentar o seu crédito lá o limite né tipo você tem mil real o cara diz aí você quer 200 real você empresta o cartão vai lá tá em mil real mais ou menos você tem uma barrinha que você corre e você leva até o 200 real aí o que acontece a pessoa só vai poder gastar o dinheiro que você emprestou 200 real mais que aquilo ele não vai conseguir tá bom galera então quer dizer eu já tô estudando há um bom tempo esse cartão porque eu queria fazer um cartão assim mais mais facilitado como esse né mas muito melhor de usar sem anuidade já tô estudando há algum tempo internet já vi falar muito bem do cartão só vejo falar coisas boas tem alguém que fala algumas coisinhas mas todo cartão tem alguma coisinha que as pessoas ficam meio com medo né mas isso é normal esse aqui eu garanto eu pra mim é aprovado melhor cartão que já temos aqui e assim qualquer coisinha que você tiver uma dúvida sobre o apis alguma coisa vocês podem estar deixando aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo tá galera porque eu estudei tanto isso aqui ó antes de receber esse cartão eu estudei tanto que eu já já conheço de cima embaixo conheço tudo sobre o apis tá legal galera então assim qualquer dúvida aí que vocês tiverem sobre o cartão vocês podem estar comentando aí que eu vou estar respondendo tá e pra mim eu aprovo o cartão pra mim o melhor cartão que tem aqui no Brasil tá bom galera então eu vou ficando por aqui curtam aí dá um likezinho aí tá legal se inscreve no canal ativa o sininho pra tá recebendo os próximos vídeos e aí valeu galera valeu galera então até mais e boa sorte para quem fizer o seu cartão tá não vai se arrepender isso eu garanto você não vai se arrepender que é muito bom o cartão sem falar sem falar na beleza né ele é um roxinho metálico muito lindo cartão muito bonito tá bom galera então tchau até o próximo vídeo Obrigado.